A CIDADE NO BRASIL Anda logo! Vamos, me ajude aqui. A CIDADE NO BRASIL Caçada sem fim Mais rápido! A CIDADE NO BRASIL Água lá embaixo! A CIDADE NO BRASIL É uma conta para cada um, imbecil. Olha como é que você fala, hein, palhaço? É meu rabo. Eu como seu rabo lá no chuteiro. Você conhece o regulamento? Muito bem. Vem pra cá. Eles já deviam conhecer a droga do regulamento. Eu só disse isso. Uma concha por pessoa. Esse fica frio. Eles já deviam conhecer o regulamento. Eu tô calmo. Está bem? Tô calmo. Eu tô calmo. O que tem de novo? Enfia isso no rabo. Desaparece da minha frente. E está aqui pra trabalhar, William? Ou pra fazer exercícios com o maxilar? Ei, chefe. Eu só tava falando pro Hobbs que não estou com sede. Só isso. Eu não quero nem saber se estava cantando Osanas pela alma dele. Osana? Mas que diabo é Osana? Se eu fosse você, Davongito nessas maneiras, rapaz. O mundo é seu, chefe. Eu só estou cavando, sabe? Eu quero ver todo mundo trabalhando. Ei, Hobbs. Me passa água. É agora ou nunca. Não tire o olho dessa droga de balde. Sai. Tudo aqui. É, você tá bem? Não tem problema. Não vai trabalhar não, hein? Não tem problema. Não tem problema. É agora. Ah! Meu pé! O cara se machucou. Ah, mas o que é que é agora? Eu nem sei como é que eu fui fazer isso. Meu Deus, alguém me ajuda? O que foi que esse imbecil fez no pé? Vamos logo, vamos logo. Se atirarem em mim, eu meto uma bala na cabeça dele. Fogo em progresso. Tim Reed, pegue o carro. Anda, atire em mim. Não! Atire logo nesse desgraçado. Tem alguém ouvindo? Você já morreu, seu filho. Tem alguém me ouvindo? Sai logo. Tá legal. Se abaixa. Não atire. O que é que eu vou fazer com você, hein? Adrian, espera. Eu vou cantar uma osana pra você. Anda logo, corre! Vamos embora! Sai com esse carro, cara! A gente tá livre, cara! A gente tá livre! A gente conseguiu! Ele levou um tiro! Meu Deus, acertaram ele! Para o carro! Ele levou um tiro! Oklahoma. Uma! 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 O que é isso? Eu? Me desculpe a demora. Foi a natureza. Estava tirando água do joelho? Sabe como se diz. Não se compra cerveja, só se aluga. Seu filho vai correr hoje? Ele foi para Pilot Count. É a maior corrida deste ano. Tem piloto que vem até de Houston para cá. Viagem perdida, se quer saber. Johnny Dale vai acabar com todos eles. Ele vai me trazer mais um troféu para casa. Escreva o que eu digo. Sim, senhor. Mas ele não vai trazer mais tantos troféus para casa mesmo? Por quê? Ele está poupando tudo o que ganha para... quando, daqui a quatro anos, ir para a faculdade. Ele pretende ser alguém na vida. O que, exatamente? Ele não vai passar o resto da vida enchendo tanques para seu governo. Ah... Você me deve oito dólares. Dê lembranças ao seu filho por mim. É só uma corrida. Sarah Jane. Se disser mais uma vez que é só uma corrida... acho que vou explodir. Droga, só faltava meia volta e a droga do cabeçote tinha que arrebentar. O velho vai passar um mês falando na minha orelha. É só uma corrida. Nor me acha que ainda está na corrida. Droga! Ei! Ei, Grissom! Tira essa banheira velha da estrada antes que alguém se machuque. Oi, Sam. Oi, Johnny. Boa corrida hoje. Não fala besteira. Foi uma tremenda corrida. Isto não é a coisa mais linda que você já viu, Grissom. Parece que o talento e a competência finalmente derrotaram essa maldita sorte. Ah, sorte? Eu conheço um cara que daria 50 pratas se você quiser vender essa velha banheira. Pode deixar comigo, Nor. Não esqueça. Vamos embora, Sam. Aqueles lá são os representantes locais da lei. Te fazem dormir melhor a noite, não é? Meu Deus! É sorte! Nor me, seu imbecil! Você ganhou por pura sorte! Vai te catar! Sara Gianni, para com isso. Qual é? É só uma corrida. Bom, obrigado por ter vindo hoje. Embora eu tenha me ferrado. A gente se vê depois? Eu não sei, não. Bom, você sabe o que meu pai acha de tudo isso. Então tá, eu passo aqui logo mais pra ver se você vai sair, tá bom? Tá bom. Tchau. 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 Não estou vendo o troféu. Porque eu não ganhei nenhum. A culpa foi do cabeçote estourado. Graças a Deus. Eu não quero mais uma droga de troféu atravancando a vitrine e se enchendo de poeira. Eu não sei por que perde o seu tempo. Se chama faculdade. A faculdade é pra fazer médicos e advogados, garoto. E você não tem miolo pra essas coisas, não. Vamos, Ronald. Tá na hora da janta. Que maldito cabeçote é esse? Mas que maldito cabeçote é esse? Bem, o que está fazendo aqui? Oi, Sarah Jane. Nori. Você está linda hoje. O que está fazendo? Estava indo para o serviço, mas resolvi passar aqui para falar com você. Sobre o quê? Coisas. Certas coisas. O que você achou da corrida? Não foi incrível, não é? Posso saber que corrida é essa? A corrida que o velho Norgo ganhou. A corrida que Johnny Delgryson te levou para ver. Ih, perdeu. Olha, acho que você está enganado a esse respeito, Norgo. Sara, você acha que eu sou burro? Eu te vi na caminhonete. Olha, o que Johnny Delgryson tem que eu não tenho? Eu? Bom, prazer em vê-la hoje, Sara Jane. Tenha um bom dia. Sara Jane, eu soube que te viram com o tal do Gryson de novo. É, acho que não preciso me esforçar para saber quem te falou isso. Olha a boca, mocinha. Norman também te disse que ele e Sam foram vistos de carro pela via pública tomando cerveja, correndo a mais de 130 quilômetros por hora. Bom, neste caso, acho que preciso ter uma conversinha com meus policiais. Mas você mudou de assunto. Já disse que não te quero por perto do filho do Gryson. Ele e o pai dele não passam de gente da pior espécie. Você não tem nada que se misturar com essa gente. O senhor não conhece Johnny? E essa boca não vem me dizer o que eu já sei? Eu já vivi um pouquinho mais que você, mocinha. Acho que sei um pouco mais do que você costuma imaginar. Eu vou jogar a lei sobre ele. Isso mesmo, jogue a lei em cima dele. Não me obrigue a levantar da mesa ou eu? Sara Jane. Senta. Deixa ela. Como vai o cabeçote? Está quase pronto. Ainda faltam umas coisinhas, mas nada que não posso esperar até amanhã. Tem muito cozido, não quer um pouco? Não, não. Obrigado, eu vou comer alguma coisa na cidade. Além disso, eu já comi o seu cozido antes. Dá vontade. Bom, boa noite. Bom, boa noite. Bom, boa noite. Oi, Sam. Johnny. Norm. Qual é o problema? Parece para o velho Norm aqui que você estava excedendo um pouquinho o limite de velocidade, garotão. Bom, eu acho que você estava enganado, eu estava no limite. Não, sem engano. Eu marquei 120, não é verdade, Sam? Se você diz. Eu lamento. Eu vou ter que voltar você por excesso de velocidade, John. O que é isso, Sam? O que está acontecendo, hein? Bom, está meio parecendo que não estava só correndo. Mas está com um farol quebrado, olha. É uma infração ou código de trânsito? Tem alguma coisa a dizer, Norm? Pode falar. Agora que perguntou, eu estou me lembrando que o xerife me pediu para te avisar para ficar longe, filha dele. Eu acho que você vai ter que procurar alguém que dê alguma importância. As opiniões do xerife. Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro com você, garotão. Ei, pare com isso! Pare com isso, porcaria! Vamos parar com isso, eu já mandei! Traga, pare com isso! Está me provocando, cara? Está maluco? O xerife mandou você conversar com ele e não matá-lo. É, ele teve sorte que não arranquei a cabeça dele e caguei pelo pescoço abaixo. Por que não tire a insígnia? Experimenta, loirinho. Tem razão. Seu problema pessoal tem que tirar o uniforme. Enquanto você, entra na caminhonete e vá embora. Está legal. Pensei que fosse me multar, seu guarda. Não provoca Johnny Dell. Vá para casa. Ô, Norm. Sua na terra já está queimada, meu. É um desgraçado. Você viu isso? Eu não vi nada. Achei que estivesse com fome. Seu pai só está querendo o que é melhor para você. É por isso que ele fica assim. Eles não são realmente da nossa classe social. Você não conhece o Johnny? Não, é mesmo, não conheço. Mas eu sei que Johnny Dell nunca tinha visto o pai até os nove anos de idade. Foi nesse dia que o pai dele saiu da cadeia. Eu sei disso. E a mãe dele só ficou o suficiente para fazer as malas. Mas dá para imaginar? O seu pai te ama, filha. Jamais se esqueça disso. Eu sei. Tchau, tchau. Tchau. O que você está fazendo aqui? Eu queria te ver. O que aconteceu com você? Um presentinho de enorme, Bebitt. Uma prova de admiração. Você está bem? Estou, estou bem. Eu esperei você no A.W. hoje. É, bom. É que eu não pude sair. Esperou muito tempo? Não, eu não esperei muito, não. Esperou, sim. Bom que você veio. Eu também estou feliz. Tchau, tchau. Música Não, não. Não vira a página, não. Tá bom. Esta peça se liga com esta outra aqui. Música Agora, sabe por que se chama ponto suspensa? Porque a pista é suspensa pelo cabo, preso à torre. É por isso. Você é estudante, tão inteligente. Ai, não. Não, me larga. Aquela ali é a ponte Golden Gate. Um dia vou construir uma ponte igual àquela pra mim. Por quê? Por quê? Porque eu aposto que se você subir na torre dela... Consegue ver o mundo inteirinho. Ai, meu Deus. Já é tarde. Eu tenho que ir pra casa. Quando é que isso vai acabar, hein? O quê? Esses subterfúgios... Torcer pra ninguém, vem a gente junto. Vira pra cá. A gente tem que sair dessa cidade, Sarah Jane. Quero ir pra tão longe desse lugar... Que não sobe nenhuma recordação daqui. Às vezes, você fala cada loucura. Será que você tem ideia? Do quanto eu te amo? Eu te amo. Sarah Jane. Como se atreve? Bom dia a todos os ouvintes do sul do Texas. Hoje vai ser mais um dia de calor invernal. A temperatura está subindo cada vez mais. Como vai, Sr. Brunner? O que vai querer? Enche o tanque? Exatamente. Vamos encher. Fique aqui no carro. Tenho uma coisa pra lhe dizer. E seria muito bom você prestar atenção... Porque eu não pretendo repetir o que disser. Eu estou ouvindo. Se você voltar a olhar na direção da minha filha... Que Deus me livre. Eu quebro o teu pescoço com minhas próprias mãos. Será que estou me fazendo bastante claro? Papai. Volta pra esse carro, Sarah Jane. Fica aí. Você já foi avisado. E é o único aviso que vai receber. É algum problema, xerife? O único problema é esse seu filho. Vai acabar no hospital se não olharam de pisa. Por quê? Ele não serve pra sua filhinha? Pai. O que ela faz? Ela mija champanhe e caga caviar? O que ela faz? Eu já disse tudo o que ia dizer, supossum. Nesse caso, eu agradeço se sumir. E não volte. Xerife. Eu posso falar com o senhor só um minuto? Entra no carro, Sarah Jane. Xerife, entra nesse maldito carro. Já vou entrar. Xerife, só um minuto, por favor. Não pode falar comigo só um minuto. Eu não estou a fim de escutar. Vai escutar, você ouviu o que o homem disse. Ele falou, claro. E presta atenção. Presta muita atenção. Porque aquele homem pode fazer um buraco em você, filho. Está brincando com fogo, filho. Está brincando com fogo. Agora vai. Trata de voltar lá para bombear gasolina. O senhor Bartlett não vai esperar o dia inteiro. É uma grande bobagem. O que você disse? Eu disse que é uma grande bobagem. Eu vou lá falar com ela agora mesmo. Que droga. Não chega perto dessa caminhonete. Garoto, presta atenção no que digo. Johnny, volta aqui. Eu juro que às vezes aquele garoto é o mais burro que existe no buraco. Sabe, eu espero que esteja muito orgulhoso de si, papai. Com toda certeza. Orgulhoso, mocinha. Muito orgulhoso. Como você devia estar. Não são mais bem-vindos aqui. Nenhum de vocês. Que negócio é esse? Eu preciso de gasolina, Grison. Compre em outro lugar. Outro lugar? Nós estamos no fim do mundo. O que você quer que eu faça? Não me interessa o que vai fazer. Diz-se que não tem. Pergunte o motivo ao seu chefe. É sério? Então, tudo bem. Que bicho moldeu esse carro? O xerife esteve aqui agora há pouco com a filha. Teve uma discussão com Johnny Dell. Johnny pegou a caminhonete e foi atrás dele. O rapaz soltava fogo pelas vendas. Essa eu quero ver. Obrigado, Bartlett. Até logo. O que vai fazer? Aquela placa expirou o mês passado. Fica no carro. Posso ver a carteira e o registro do carro, por favor? Preciso da sua carteira dos documentos. Desculpe, senhor. Eu não ouvi o que disse. Pega a garota. Deixa que eu pego. Eu pego. Essa não. Abre a porta, não tem? Não! Não! Papai! Atira nela! Atira! Bata essa vagabunda! Não atira! Ela pode atrasar a gente. Estamos precisando de um refém. Você não acha que vão saber que estivemos aqui? Levanta! Anda logo! Vem cá! Você matou ele, seu desgraçado! Cala essa boca! Escuta. Basta a minha palavra para você viver ou morrer, querida. Tá bem? Então vê se não me irrita. Papai! Cala essa boca! Papai! Ei! Abre essa droga nessa porta! Olha a cabeça! Temos visita, rapaz. Droga! Solta ela! Barra de ferro contra uma arma de fogo. Larga essa droga! Não se mexa! Solta a garota! Solta essa droga de uma vez! Tá legal. Tem nome, garota? Johnny Delgryson. Ah, Johnny Delgryson. Eu te peço desculpas, mas te digo adeus. Seu desgraçado! Não! 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 Meu Deus! Conseguimos! Pegamos ele! Entra nesse carro, mulher! Vamos logo! Ben! Ben! Oh, Jesus Cristo! Puxa vida! Ben! 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 Sam! Sam, está me ouvindo? Responde! Mas que droga, Sam! Está me ouvindo ou não está? Responde logo, droga! É enorme! Sua comida vai congelar! Qual é o problema? Puxa, Felipe, está morto? Fala de novo! Estou aqui na saída da cidade. O xerife está morto. Ele foi baleado. Vem para cá, Sam! E a caminhonete de Johnny Del Grison está aqui. Parece que o xerife levou um tiro de espingada. Ele está caído no meio da estrada. Vem para cá, Sam! Eu estou a caminho. Pedro, você ouviu tudo? Sim, sim. Eu estou a ouvir. Santo Deus! Chama a polícia estadual e trata de vir para cá. Diga a eles que estamos em crise. Diga que o xerife morreu! Ben, não se preocupe. Eu vou pegar aquele filho do Grison. Eu vou pegar aqui. Você que está morto... O que é que está morto? O que é que está morto? O que é que está morto? O que é morto? O que é morto? Lá, Grison, mostre a cara. Parece capaz. Vem cá. Vamos bater no papinho. Ah! 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 Ah, chaps! Ah! 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 O que você fez com as chaves, hein? Que droga! Ai, cara, mas que droga! Você quer parar de reclamar? É porque não é com você, né? Tem que costurar, senhor. Ai, que dor! Cala essa droga dessa boca! Eu não aguento mais ouvir você chorar! Mas tá doendo! Aqui é Ernest Briggs, da comarca de Rambo. Tem algum policial de renda tão ouvido? Perde aqui, Sam Arno. Continue. É, Sam. Eu e Pete ouvimos parte da sua conversa. Estamos indo na sua direção, caso precise de ajuda. As portas estão abertas, amigo. A senhora Paulson, aconteceu um acidente horrível na estrada. Pode me levar até o posto de gasolina do meu pai para eu usar o telefone? Mas é claro, meu filho. Entre. Obrigado. Norman, você está bem? Ah, droga. Eu já tinha pegado ele. Ted, examina o xerife. Está morto? Ele está morto, senhor. Eu tinha pegado ele, Sam. Puxa vida! Pegado quem? O cara que fez isso, Johnny de Grisson. Eu peguei ele bem aqui. Dispare alguns sinais e fique aguardando a ambulância, Sam. Obrigado, senhorita Paulson. O suspeito é Johnny de Grisson. Repetindo, o suspeito é Johnny de Grisson. Branco, vinte e poucos anos. Droga! O que você está fazendo? Tal pai, tal filho. Era o que sua mãe sempre dizia. Foi por isso que te largou aqui quando foi embora. Ela disse, Bill... Como poderia alguma coisa que saiu de você dar em alguma coisa que preste? Bom, acho que... Ela estava certa, não é, filho? Não fui eu. Não, tem um monte de gente que discorda de você. Eu vou abrir aquela porta. Eu vou abrir. Eu atiro. Eu te mato aqui mesmo. Eu acabo com você. Você não vai conseguir fugir, filho. Não vai adiantar nada. Você tem que me escutar. Os homens que fizeram isso levaram Sarah Jane. Estão na estrada agora. Eu sou a única esperança que ela tem. Será que não entende? Você assassinou aquele homem como estão dizendo ou não? Eu não fiz isso. Bom, se você está falando a verdade... Eu acho bom se decidir, pai. De um jeito ou de outro. Se estiver mentindo para mim... Eu vou ter que enviar uma barra de ferro inteira no seu rabo. Eu vou ter que enviar uma barra de ferro inteira no seu rabo. Crissom! Crissom, seu desgraçado! Cadê ele? Olha, ele se escondeu! Pelo que me lembro, eu te disse que você não é mais bem-vindo aqui. Será que você... você é surdo? Ou é apenas burro mesmo? Tem alguma coisa aí dentro? Esse homem devia limpar essas vidras. Então vamos procurar lá nos fundos. Anda, lá nos fundos. Anda, faz o que ele mandou. Vá para os fundos. Olha o que tem lá dentro. Bill, não vamos dificultar mais do que está. Johnny Dell está atolado até a cabeça desta vez. O xerife está morto lá na estrada. Cortesia do seu filho. O que vai dizer é respeito, pai? Mas é tudo mentira. Lá dentro! Não! Vamos lá! Atrás dele! Atrás dele! Que pressa! Que pressa! Vamos, vamos! A polícia estadual chamando todas as viaturas da comarca de Hendenton. Perseguindo o suspeito em 1442 Preto. Pressão Western, quilómetro de Hendenton, na roda 17. Qual a sua localização? Estamos entrando na cidade pelo sul. Temos viaturas adicionais se dirigindo a Hendenton. Então mande seus rapazes montarem um bloqueio na estrada perto da cidade. Entendido. O que vamos fazer? Suspeito dirigindo um 442 Preto. Droga! Norm, onde está Sarah? Atenção, viaturas. Pode haver uma refeim na 442. Norm, e se ela não estiver no carro? Então chama o Ted. Chama o Ted, porcaria! Manda ele vasculhar no local do crime. Não quero pedra sob pedra. Está me ouvindo? Eu acho bom que ela está a ter. Droga! Já não me der, eu vou te pegar. Recuem todos! Pegamos ele! Droga! Saia do carro devagar. Põe as mãos onde possamos ver. Vamos abrir fogo! Põe as mãos onde possamos ver. Repito, vamos abrir fogo. O que é que ele vai fazer? Saia do carro! Vamos, rapazes! Não é essa, não pode ser. Atirem nos pneus, parem esse carro! Seu desgraçado! Droga! Deus! Jesus Cristo, meu Deus! Ele deu a volta! Deu a volta! O suspeito mudou de direção e está voltando para Hamilton. Repito, o suspeito mudou de direção. O suspeito mudou de direção. Que perna! Que droga! Anda! Anda, Lucy! Anda! A gente consegue! A gente consegue! Ei, pessoal! Que porcaria! Pega! Pega! Anda! Vamos! Vamos! Eu quero fazer o favor de se acalmar! Você quer que eu me acalme, é? Sam, talvez você não saia. Mas eu podia estar morto agora. Então, por que você não me ajuda a dar a partir dessa porcaria? Para fazer esse carro pegar e a gente ir atrás daquele cara? Claro. Está bem. O que é isso, Sam? Empurra-se do homem! Vamos! Agora entra! Entra! Porcaria! Entra! Entra! Que maldição! Que maldição! Mas onde está todo mundo? Ele passou por nós a 150? Aqui é o policial Arno para todas as viaturas em ação. Respondam! O que há com este rádio? Está falhando há algum tempo. Chuta-o! Força demais! O que é que você acha? Dessa vez não tem troféu, Norman. Mas que porcaria é essa? Virgem Maria, que combustível! Bem-vindo ao Novo México. Luther! Acorda, cara! Acorda! Estamos... Vamos, cara! Estamos no Novo México! Acorda, cara! Acorda! Deixa ele em paz! Ele está ferido! Você está menstruada, garota? Sua faca bunda! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Como dói! Eu estou pegando fogo, cara! Eu preciso de um médico! Vocês têm que me levar para um, cara! Vocês precisam me ajudar! Nada de médico, Luther! Você sabe disso! O quê? Vocês vão me deixar morrer? Por favor! Diz para eles que eles têm que me levar para um médico! Por favor! Eu te imploro! Manda eles me levarem para um médico! Nada de médico! Até chegarmos ao médico! Não podemos nos atrasar! Sinto muito, mano! Vocês... Vocês vão me deixar... Deixar seu irmão morrer no banco de trás, cara? É? Vocês vão me deixar morrer para não ter que se atrasar, é isso? Você não presta, Willer! Você não é nem um ser humano! Não vai me deixar morrer, seu desgraçado! Morre você, seu bastardo! Você vai morrer! Larga essa espingarda, Luther! Ah, que se dane, cara! Ah, não! Para! 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 Tira o pé aí! Que é um acelerador! Que se dane! Me dá esse volante! Oh, meu Deus! Não! É, tinha que fazer isso! Cala a boca! Foi a melhor coisa que eu podia fazer por ele! Me dá alguma coisa para limpar o sangue desse maldito! Ele estava praticamente morto mesmo! Ele estava todo... Já mandei calar a boca! Tudo bem! Deus! Não consigo nem mais ver! Eu aposto uma caixa de cerveja que ele está indo para fora do estado! Não está pensando em entrar no Novo México atrás dele! O que é isso, companheiro? Sabe que não pode fazer isso! A prisão seria ilegal! Será que você não percebeu? Não vai haver prisão nenhuma! Devia pensar no que está dizendo, filho! Pense muito bem nisso! E pense com a cabeça fria! Bem-vindo ao Novo México! Meu Deus! Oh, cara! Você é um deles? Wheeler! Wheeler! Ele é diabólico! Está de férias do inferno! Para onde estão levando a garota? Eu vi ele matar aquele xerife! Atirou nele bem no meio da estrada! Tá bom! Para onde estão levando a garota? Por favor, não vá embora! Delano! Delano! O que é isso? É uma cidade? Tá bom! Eu vou te colocar no carro, tá bom? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Escuta! Escuta, amigo! Ajuda! Está a caminho! Não pode deixar de dizer a eles exatamente o que me disse! Está ouvindo? Não está morto! Não está morto! Não vai morrer, cara! Não morre, não! Droga! Não vai morrer! Para o carro! Não me manda parar! Porcaria! Meu Deus! Meu Deus! Que inferno! Ele está escapando! Tem um cadáver caindo aqui no meio da estrada! Pelo amor de Deus! Não podemos deixar ele aqui! Droga! Tá, então põe ele no porta-malas! Onde está? O que fez com ela? O quê? A cabeça! Com toda certeza perdeu essa maldita em algum lugar! Somos representantes da lei! Não podemos atravessar a fronteira com um cadáver balançando dentro do porta-malas! Tá certo! Então fique aqui com ele! Dane-se os dois! Tem um criminoso escapando! Não, acho bom você não sair daqui! Tô numa perseguição, só é... Imbecil! Ah, não! Não! Está vazio! Droga! Droga! Comporte-se! Vai completar? Sim! O cara tem muitos cartões de crédito! Estamos numa boa porque estamos na C-15! É o atalho que estávamos precisando! Só uma pergunta! Não devíamos ir para o México? Quer dizer... Por que temos que parar em Delano? Porque tenho que resolver um negócio em Delano! Então não se metem na minha vida! Vamos para o México quando eu quiser! Não! Posso sair do carro? Não! Por que? Por que quero sair do carro? Preciso de um banheiro! Ah, tá bom! Mas se comporte! Pode irmejar e volta direitinho para o carro! Vai logo! Eu vou morrer! É quê? É quando? Um bom carro. Ainda não acabei. Abre essa porta, senão vou arrombar. O que estava fazendo? Não estava escrevendo coisas na parede, estava? Tipo, um recado para alguém? Talvez nas portas, por aqui? Não. Acho que não. Você é inteligente, não é? Sou, sim. Muito bem. Vamos logo, inteligente. Vamos. Assine aí. Nessa linha, por favor. Vamos lá. Ei, garoto. Tem um... Tem um vaso entupido ali. O banheiro está ficando todo inundado. Droga. Vem comigo. Vai em frente, Johnny Del! Vai em frente, rapaz! Vai cair do galho que nem fruta madura! Vai! Anda, meu bem. Anda, Lucy. Qual é o problema? Anda! Vai! Sem gasolina. Obrigado, Bill Grayson. Quando eu voltar, eu meto uma bala na sua boca, meu velho. Sam, responde! Sam! Tomara que eu tenha um galão aqui dentro. Ei! 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 Oi! Oi! Eu estou pegando gasolina aqui! E eu vou pegar água. Quando você virar uma água, não vai dar nada. Telo que eu vou pegar... quando eu ver você, fazer a água. E aí, eu vou pegar a água. Eu vou pegar a água e a água. Mãe, droga! Maldição! Delano. Mãe, droga! Água. Cadáver. Não posso cuidar disso agora. Glissant! Mãe, droga! Mãe, droga! Tem que estar limpa para mim. Eu vou pedir que você faça um favorzinho para mim. Eu quero que você me deixe fiar meu dedo na sua boca. Sai! Para! Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ei! Ela não é um pouco velha para você, hein, Short Eyes? O que você quer dizer com isso? O que você está passada para ele, querida? O Robson aqui só gosta de meninas de nove anos. Não é verdade? Porco débil mental. E você não é a mulher dos meus sonhos para namorar também, sua vagabunda? Abre logo essa boca, senão eu vou enfiar seus dentes pela goela abaixo. Abre essa boca! Desgraçado! Desgraçado! Maldito! Maldito! Sai dessa droga de carro! Sai daqui! Você tem que morrer, desgraçado! Vira essa piranha daqui! Dojento! Você tem que morrer! Desolta! Por favor, não. Desobedeceu minha lei principal. Estou falando com você e devemos estar rodando, certo? Desolta! Não cometa esse erro de novo. Entra logo no carro. Me larga! Não! Robson, entra no carro. Desolta! Vamos logo! Johnny! Entra logo! Demons! Especial de carro! Desolta! Tchau, tchau. Boa, garoto! Chama o automóvel do clube! Porcaria! Vem cá, desgraçado! Vem cá! Me dá uma arma que eu mato o cretino. Cala essa boca! Eu não quero matar ele nem machucá-lo. Vem cá, rapaz. Não devia ter me enfiado aquela faca. Não, Johnny! Johnny, não! Olha como ele corre. Espera, espera! Johnny! Johnny! Não, não! Johnny! Johnny! Sara! Ele vai causar um caixote. O que é isso, Johnny? Que droga, Johnny! Você não vai conseguir tirar essa coisa daí nunca, seu Cretiro. Seu desgraçado, eu sou um xerife substituto do estado do Texas. E ordeno que você venha tirar essas algemas de mim. Por isso, seu nojento, para o que está fazendo. Levanta, Norm. Vai se danar. Norm, eu não estou de brincadeira. Levanta daí. Acaba com isso. Puxa logo esse gatilho. O que você está esperando? Entra no carro de uma vez. Eu não vou brincar de refém. Agora, levanta daí. Vamos lá. 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 Ah, você está aí! Só voltava você! Ainda bem que chegou. Olha ele, meu amigo! Se tocar nela, eu juro que corto você em mil pedacinhos. Você me entendeu? Desculpe-me. Ele está ali. Ele está de costas para nós. Vá lá ter uma conversa com ele. Uma cerveja. Você deve ser o Hallam. Você me conhece? Eu não te conheço. Um amigo incomum diz que podemos fazer negócios. Negócios? Bom... Mas eu acho que o nosso amigo mútuo está te enganando, Jerônimo. Eu sou só um patrulheiro, só um burocrata. Caia fora. Mantenha as mãos na mesa e sorria. Sorria antes que espalhe suas tripas naquela mesa de sinuca. Eu juro, por todo mundo, é um grande prazer ver você, cara. Vou te pagar uma cerveja, Hallam. Obrigado. Quando foi que te soltaram? Eles não me soltaram exatamente. E eu tive que fazer isso sozinho, está me entendendo? Acha que deveria estar aqui? É um tanto arriscado, né? Vamos atravessar a fronteira do México. Mas eu disse ao meu amigo aqui que tínhamos de... Passar aqui para nos despedir do... Velho amigo, Hallam. Pela última vez. Que bom que você conseguiu. É sempre um prazer te ver. É, você já disse. Quer mandar seu amigo tirar o revólver da minha bebida? Quem é? Sou eu. Poxa vida, rapaz. Por onde andou? Para trás, não tenta fazer nada. Espera aí. Espera aí. A gente vai ficar passeando a noite inteira, é? Se for preciso. Hotel Paradiso. Poxa, Hallam. Você e seus amigos têm uns brinquedos ótimos. São bem legais. Tem um tremendo arsenal aqui, Hallam. Você nunca teve armas assim quando eu estava aqui. Estou pregado. Estou sujo. Estou de pé há muitos dias. Eu não estou a fim de sacanagem. Vai dizendo logo onde está a coisa que a gente vai embora daqui, tá legal? Não é mentira, cara. Eu disse a verdade. Eu vou cortar as suas bolas e te ver morrer sangrando. Eu juro. Escuta, cara. Escuta. Em Oklahoma. Você me entregou à polícia. Me dedurou. Dedurou sim. Sabe, isso é admirável, entende? Quer dizer, eu admiro isso, certo? Talvez eu tivesse feito a mesma coisa. Um a menos, mais grana pra mim. Então, onde é que está? Por favor, não me mata, cara. Fica com aquilo tudo. Já serve. Já serve. Eu escolhi em toda parte. Não tem nada. Droga. Escuta, cara. Você vai me ofender assim, é? Hã? Três anos da minha vida numa cadeia horrorosa. E é isso que você me oferece? Você é inútil. O que está passando na televisão? Eu já tentei ligar. Está quebrada. Eu estou vendo que está ligada. Me dá o controle remoto, Cartino. Eu já disse que já tentei. Não funciona, não é? Não sei por que isso não me surpreende. Ora, ora, ora. Então está valendo, não é? Estamos ricos, cara. Estamos ricos. Foram os outros caras. Eu não sabia nada sobre isso. Calma a boca. Você é tão previsível. E agora? O sol nasce daqui a quinze minutos. Eu vou entrar lá. Se entrega de uma vez, Johnny. Você sabe que isso não vai adiantar nada, cara. Não acreditou em nada do que eu disse, não é? Puxa vida. Todo mundo sabe que os foragidos foram para o norte. Teve gente que viu esses caras entrando no Canadá. Pois estão enganados. Você disse que eram quatro? Três. Ah, te peguei mentindo. Disse antes que eram quatro. Deixaram um deles na estrada. Droga. Certo. Você vai precisar de reforço. Me solta e devolve as minhas armas. Para me dar um tiro pelas costas, é? Quer que eu fiz mesmo? Tentei escapar? Você faria isso, não faria, Norm? Não, pensaria duas vezes. Eu devia ter te largado lá no deserto. É um tremendo desperdício de talento. Ei, tem o Reed. Me diz, como é que se sente sendo o índio mais rico da América? Vou me sentir muito melhor quando estiver no México. Vamos chegar lá. Ah, querido. Senta aí um minutinho. Deixa que eu te ajudo a levantar. Muito bem. Minha mãe dizia que quando a gente faz isso... Bem rápido. Não dói tanto assim. Escuta. Já vamos nos despedir. Então não vai me matar? Não, eu nunca disse isso. Você não devia ter me sacaneado. Quer me fazer um favor? Quando chegar ao inferno, diga ao diabo que espere por mim. Só que eu não vou já, tá bem? Agora morra com fome. Muito bem, gente. Sem ressentimentos. Agora está na hora da farra. Todo mundo alegre. Cala a boca, cala a boca. Droga. Vamos embora daqui. Ainda tem um último negócio. Como você preferir. É, como eu preferir. Ainda bem que você pense assim. Vamos, querida. Vamos para o México. Hotel Paradiso. Quando chegarmos ao México, vamos sair para jantar, tá bem? Vamos lá. Vamos lá. Que PHONE R saker. LAS AGRES Não, 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 não. Desgraçado. Não pode atirar em mim e me largar aqui. Eu sabia que isso ia ser uma fuga inútil. Eu sabia. Maldito! Atirar em mim e me largar. Vocês não podem me abandonar aqui para morrer. Willer! Cretino! Você mentiu! Não é justo. Não é justo. Não é justo. Isso é fácil demais, sabia? Não é justo. Fácil demais. Não é justo. Não se mexa. Fica quieto aí. Não é justo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. Norm! Norm! Tô amando nisso. Eles me acertaram. Calma, calma, calma. Deixe-me lá. Me coloque no carro. Não, cara, você está maluco? Vou chamar uma ambulância. Puta vida, Johnny, deixe-me lá. Me coloque no carro. Nós temos que pegar a sala. Calma. Eu acho que eles vão correr pela fronteira. Posso apostar nisso. Aguenta firme, homem. Aguenta firme aí. Respira. Não é tão grave quanto parece. Eu acho que me ganhei até o respeito, Johnny. Só isso? Só acha que se enganou depois de tudo isso? Eu não vou me desculpar mais uma vez. Vira direita naquela estrada ali. Por que eu vou virar? Estão na estrada principal. Não quer chegar antes deles. Eu vim atrasar nessa cidade quando eu tinha 17 anos. Eu conheço as estradas, porcaria. Eu acho bom não estar errado, Norm. Eu juro por Deus. Eu tô certo, droga. Tá tudo bem? Você se machucou? Olha... Você já pode me soltar. Não precisa de mim pra mais nada. É. Eu não posso te soltar agora. Mas sabe de uma coisa? Quando chegarmos a Guadalajara, te dou uma grana, te compro um vestido novo e... e você esquece tudo isso. Esse seu namoradinho já está me dando na porra dos nervos. Eu acho que não vou participar dessa. Fica quieto aí, Norm. Toma minha arma. Está carregada com seis balas, Dundon. Uma dessas vai jogar o pinto dele no chão. Não pense duas vezes. Se ele te der meia chance, manda esse cretino pelos ares. Está entendendo? Passa isso por Sara. Se me devolver essa pistola com um arranhãozinho, eu juro que arranco a sua pele. Não sei. Muito bem. Vamos brincar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Solta ela. Por quê? Está apaixonado por ela? É isso aí, cara. Põe essa porcaria no chão. Anda! Mata ele! Mata ele! Seu desgraçado! Mata ele! Para trás! Põe essa porcaria no chão, cara. E se eu enfiar no olho dela, hein? Aí ela não seria tão bonita, não é? Se fizer isso, eu juro por Deus que te mato agora. Você não vai fazer coisa nenhuma. O que você vai fazer é ir lá pra perto do carro colocar esse revólver na capota. Não toque nela! Chega pra trás! Mata ele! Mata ele de uma vez! Cala a boca! Olha, garoto. Põe a arma no carro. Eu fico com o carro. Você fica com a garota. Anda logo. Eu te dou a minha palavra. Leva a garota. Põe no teto do carro. Anda! Acabou! Já! Acabou, homem. Agora larga ela. Agora recua. Eu te dei a arma. Estragou tudo. Não se mexa, rapaz. Você é um caipira idiota muito burro. Sabia disso? Entra no carro. Sinto muito. Eu menti. Vou ficar com uma cicatriz, sabia? Não! Para! Desgraçado! Nojeito! Não. Assim é fácil demais. Deixe ele, pai. Você espera aqui. Por favor. Não! Não! Vamos para o médico, meu. Maldito! Belo carro, garoto. Estou gostando. Johnny! Para! 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 Para, maldito caminhão! Agora, seu desgraçado! Sai do caminhão! O que você quer? É, porque eu sou uma porra de um xerife parado nessa merda de estrada! E estou sangrando! Está legal. Está, tudo bem. Vamos ver o quanto o carro do Johnny corre? Para! Ele corre, não é? Para! 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 Filho da mãe! Esse cara é uma lébrea! Não! Não se mete comigo no volante, não! Que descarado! Johnny! Johnny! Corre! Corre, Johnny! Corre! Maldito! Você tem que lomber! Desgraçado! Maldito! Desgraçado! Maldito! Desgraçado! 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 Estou presa! Estou presa! Corre! Corre! Não! Johnny! Não! Não! Johnny! Não é mesmo o seu nome, garoto. Não! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, Jolie. Não. Jolie, não. Como era? O seu nome? Aí, garoto. Vamos nessa. Vem. 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 Amém. 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 Rain on me, rain on me, rain on me.